O pai de Santos chegou à Delegacia da Mulher às 10h30 da manhã para prestar novos esclarecimentos. Ólio dos Santos da Costa, de 61 anos, já havia prestado depoimento na segunda-feira. Mas como são muitas mulheres que o acusam de abuso sexual, a delegada diz que foi preciso ouvi-lo outra vez. Na tarde de ontem, novos vítimas procuraram a delegacia para registrar a ocorrência e tivemos que nos enterar melhor. Então ele foi intimado para comparecer hoje, para esclarecer os fássaros pelas vítimas. Até agora, 14 mulheres procuraram a polícia para denunciar o pai de Santos. Duas são menores. Depois de quase 5 horas de um novo depoimento, o pai de Santos saiu como da primeira vez, pela porta lateral da delegacia, com a cabeça coberta e sem querer falar com a imprensa. Para a delegada, ele continuou confirmando que tinha relações com pelo menos duas das mulheres que procuraram a polícia. Já sobre os outros casos, ele nega. Ele reconhece relacionamento com duas mulheres. Relacionamento esses, afetivos, amorosos, com características de relacionamento comum. Poli dos Santos é pai de santo e também professor universitário. Ele é casado e é líder de um terreiro no setor boneário Meia Ponte, onde as vítimas dizem que os abusos aconteciam. Segundo a delegada, por enquanto, a polícia colhe apenas informações sobre cada caso. E mesmo com o suspeito negando ter abusado das vítimas, um ponto chamou a atenção. Todas narram que ele utilizava-se da fraude para praticar ato sexual e muitas também foram consideradas importunação sexual. Por quê? Porque não houve consentimento. Ele praticou ato sexual sem o consentimento delas. O questionamento de todas as vítimas até agora é porque mesmo com tantos relatos dos abusos que aconteciam no terreiro do pai de santo, ele continua solto. Ouvimos várias vítimas, tomamos as providências, repressamos pela prisão junto ao Poder Judiciário. Contudo, até o presente momento não há mandado de prisão expedido.